Vamos lá para mais um vídeo especial aqui no canal, lá do Fala de Tudo, as pessoas, mais um daquela sequência maravilhosa, que é um dos melhores quadros aí do canal do Fala de Tudo, que é as pessoas mais burras do planeta, parte 8, as maiores burrices na TV, parte 8, parte 8, um texto gigante no título do vídeo, mas beleza, acredito que não vai dar para colocar o react, nem marcar o Fala de Tudo aí, né, no título, vai ter que marcar na descrição, porque o título realmente é muito grande, lá do canal do Fala de Tudo, já sabe, se inscreve, ativa as notificações aqui no canal, se você está no YouTube, certo, estamos ao vivo, gravando esse aqui em live, para você assistir, assiste com a gente ao vivo, que é muito legal, é legal assistir no YouTube? É também, mas lá na Twitch é diferente, né, ao vivo, quem sabe faz ao vivo, ao vivo e a cores, vamos lá, as pessoas mais burras do planeta, parte do planeta 8, as melhores burrices na TV, parte 8, lá do canal do Fala de Tudo, se inscreve lá, o link do vídeo original está na descrição também, se inscreve, ativa as notificações lá no canal do Fala de Tudo também, beleza? Beleza? Em 3, 2, 1, e foi. E já estamos na parte 1, a série de vídeos de pessoas que pela cara você já vê que são inteligentes. E bora começar logo de uma vez com o show de burrão, mas lá naquele antigão da mumia do Silvio Santos. O legal desse antigo era que às vezes tinha participações de famosos. Baiana! Os famosos são os mais burros. Já teve até com participação de políticos, na única vez na história que político ganhou algum dinheiro de forma honesta. Ah, pelo amor de Deus. Que é uma coisa inédita, já que sou... Tinha que levar o Nain nesse daí, ele não ia, né, ele não ia, que ele é covarde, ele não ia. Perguntar assim pra ele... Deixa pra lá. É, né, Xandão. Na época que o Maradona ainda era um craque e não um cracudo, foi participar o Xande junto com a Carla Pérez. Baiana! Aonde o cara não sabia responder perguntas que até a Carla Pérez responderia. Baiana! Agora vem você pra cá. Agora muita gente chama você de Xande e eu até hoje não sei qual é o seu nome completo. Não é possível. Você sabe qual é o seu nome completo ou já esqueceu? Não sei. Primeiro nome completo é Manuel Alexandre Oliveira da Silva. Mas você acha que o seu marido, Xande, ele vai ganhar quanto nesse programa? Qual dessas é um tipo de mosca? Tipo de mosca. Varejeira. É varejeira, né? Tá dando risada, Carla Pérez, por quê? Também queria saber. Tá rindo, sendo que ela não sabe nem soletrar. E de escola. E de escola, meninas? E de escola, é isso, Rita? Não. E de isqueiro. E de isqueiro. E de isqueiro. É a suja rindo do Mauro. Não correge. Não correge. Eu vou pedir placas. Você vai pedir placas? Ah, pelo amor de Deus. Peguem as placas. Eles acham que é parejeira. E você, o que é que acham? Caraca, quem tá aqui? Peguem as placas. Eles acham... Oxi. Frank é guiar. Este porra aqui é o... Ai, cara. Esqueci o nome desses cabos aqui. São uma dupla. Esqueci agora quem é. Esqueci. Dudu Nobre. O famoso Matias do Tropa de Elite. Kiko, do KLB. Rodriguinho. Esse aqui, eu não sei se era o Vavá. Ou era o irmão dele, que são gêmeos, né? Zezé de Camargo e Luciano. Krigor. O Jorge Aragão. Caraca. O que é parejeira? E você, o que é que acha? Eu também tava... Eu tava em dúvida se era a quatro ou a um. Aham. É... Mônica, essa uva legal é a cor do biche. Ah, pela mão. A cor do biche é preta. Agora sim, uma pergunta de demente, o que ele com certeza saberá em resposta. Não, não. Os caras nunca viram um biche na rua dele, velho. Não é possível, velho. Ah, eu não acredito. Eu vou com os universitários perguntar qual é a cor do biche. Ok. Ah, vai cagar no mato. Não, mano. Mas ele também não é obrigado a saber as respostas de tudo. Essa cor, que biche? Nunca viram um biche na rua? Ué, meu Deus. Mas pros universitários não tem desculpa. É o triângulo que tem todos os lados diferentes. Triângulo equilátero. Isso sim é uma pergunta de segunda série. Equilátero. Equi. Equilíbrio. Equilátero. Todos os lados iguais. Você tá fazendo discurso, Paulo Lá. Se essas colocadas, você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Opção quatro. Trapézio. Ah, que trapézio. Meu Deus do céu, cara. Você vai ser economista. E você sabe qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Ela vai na onda, quer ver? Número quatro. Meu Deus do céu, pariu. Você lembra dessa aula de geometria? Qual o triângulo que tem todos os lados diferentes? Em opção quatro. Meu Deus, até o japa pinto de azeituna respondeu. Posso perguntar? Não, tio. Pelo amor de Deus, tio. E foi? O velho tomou no meio do rabo enrugado... Eu escalei no... Não, eu errei também. E a coisa não melhorou muito de lá... Eu errei também. Eu pensei que era o equilátero. O equilátero é aquele que tem a hipotenusa maior. Eu acabei me confundindo. Mas, porra, eu nunca ia dizer trapézio. Nunca ia dizer trapézio. Nem no show do milhão com o fanfarrão do Celso Portioli. Muito bem. Você conhece a Carla Pérez? Ela não parece irmã da Carla Pérez? Olha lá. Irmã da Carla Pérez. Ah, claro. Parece sim. Talvez depois da exumação. Tirar papada fica parecido. A arma de fogo individual mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos universitários. É o Cle... Peraí, peraí. Qual foi a arma de fogo mais usada na luta pela independência dos Estados Unidos? Nossa, velho. Eu vou pedir a ajuda dos meus amigos. Arma de fogo? Na independência dos Estados Unidos? Essa eu não sei não, velho. Essa eu não sei não. Vamos fazer um joguinho aqui. Eu errei a anterior, né? Então tá um a um. Vamos pra terceira. Qual foi a arma de fogo em... Tá, essa aqui eu não sei. Não sei. Mosquete? Cara, o mosquete é uma arma muito famosa. Acho que eles não iam fazer essa escarcel toda por conta de um fuzil. Fuzil é comum? Revólver é comum? Espingado é comum? Acho que é mosquete. Posso estar errado. Não sei em que ano foi a independência dos Estados Unidos. Eu vou apostar em mosquete. Não sei, tá? Essa eu não sei. Vou apostar em mosquete. Vamos lá. Não sei. Universitárias. É o Cleidson de Freitas. Tudo bem, Cleidson? Ótimo. Você sabe alguma coisa sobre isso, não? Não sei muito, mas eu fiquei em dúvida entre duas, mas eu acredito que seja a alternativa número quatro, espingarda. Espingo, você é burro? Tô em dúvida entre a um revólver e a quatro espingarda, mas eu acredito que seja a um revólver. Bicha burro. Não, revólver é comum, revólver é genérico. Agora você entendeu. Ele falou o quê? Bicha burro. Iria na alternativa dois, mosquete. Opa, acertei, hein? Acertei, dois a um pra mim. Dois a um. Mosquete, não faz sentido. É a mesma coisa se tu colocar aqui qual é a banheira mais famosa do mundo. Qual é o recipiente de se tomar banho mais famoso do mundo. Aí tu coloca lá, como é o nome daquela banheira famosa? Que é uma banheira de hidromassagem que é famosa. Famosíssima. Cara, eu tava na ponta da língua, eu esqueci há dois segundos atrás. E aí o cara fala assim, é o recipiente, o cara fala, aí lá na opção tá banheira. Tu não vai falar banheira, né? Ele tá perguntando qual é a marca. Banheira é um termo genérico. Né? É como se fosse a caneta BIC. BIC, todas as BICs são canetas, mas nem todas as canetas são BICs. Entendeu? Então é um termo genérico. Tu não pode escolher revólver. Então o único que tinha aí algo diferente era mosquete. Por isso que ficou um pouco fácil. Você entendeu bem, né? O revólver é aquele pá, pá, revolvinho. O fuzil é pá, pá, pá. Ele tá ajudando muito. Sei lá. Clec, clec, tá. Vamos na alternativa 2, mosquete. Certa resposta! É uma questão de assimilação, pô. Brasileira, muito bonito, viu? Quem cantava a música de abertura do jornalístico fantástico em sua estreia? Posso saber a opinião da Mirka? Ela não pode opinar. Não, peraí, peraí, peraí. Qual é a resposta? Ela pode dizer se fosse... Quem cantava a música de abertura... Bicho, não faço a menor ideia. Se eu tivesse que apostar é Maria Bethânia ou Gal Costa. Você para ou continua? É isso que você quer saber? Isso. Eu pararia. Chegou até aqui, eu vou arriscar um Gal Costa. Não! Eu ia errar de qualquer jeito. Não é por isso. A mulher vai arrancar os pagos dele com os dentes quando chegarem em casa. Isso é o filho da puta! Caraca, ele podia ter parado, hein? Perdeu 50 mil. O dia de São Valentim, comemorado em vários países no dia 14 de fevereiro, corresponde a que data no Brasil? Pô, todo mundo sabe que o dia de São Valentim é o dia dos namorados. Sim, é o dia dos namorados. As cartas. Tem que tirar o quê? Foi recentemente agora, né? Anos dois. Pelo menos dois. Então, quer dizer que dois ali você já eliminou, não é isso? Vamos lá, dois! Agora nós temos dia dos namorados e dia de finados. Tres dias de finados. Não, não, não é possível. Você não saber de namorado é complicado, mas dia de finados? Ai, meu Deus. Vou pular, é melhor. Vai pular? Vou pular. Pulou! Graças a Deus! E eu quero saber agora, o tênis de mesa é popularmente conhecido como... Ping pong. Paquetada. Dois. Ping pong. Três. Pinga pinga. Quatro. Esquete. Posso pedir o ajudo deles? Para eles? Não. Eles você já usou. Já, agora eu uso. Você pode pedir, pode pedir cartas também. Pode ser cartas. Pode ser cartas? Você tem alguma dúvida entre as respostas? Não. Se ela forçar mais, vai acabar tendo um aneurisma. Eu vou no dois, Celso. Elimina as cartas. Aê, tia! Ela desistiu das cartas. Vai no dois, no ping pong. Se eu acho que Deus quiser. Pinga pinga, tá lá uma hora dessa pingando. Jesus do céu. Ping pong. Eu acho que Deus quiser. Qual a certa resposta, Julieta? A mamãe tá indo bem, não é verdade? E a Alessandra? Que maldade, velho. Eu sou artista circense. Não. Sim. Mentiraça! Caraca, peraí. Circense. Não. Mesmo a participante aparece na Globo e na SBT em programas de perguntas. Olha só! Ah, mano. Não acredito mais nesses programas, velho. Não acredito mais nesses programas. Alessandra Nunes encarou dois programas tentando ser milionária. Na última participação foi o Show do Milhão. Ah, tipo assim, ela participou então. Ela não tava lá infiltrada, né? Agora artista circense, ela é o quê? A mulher barbada? O que que ela faz aí? Eu te garanto que nada em relação à ginástica, eu te garanto que não é. Sim! Mentiraça! Deve ser atriz. Quais são os quatro tipos básicos de sangue humano? A... Celso, eu vou pedir ajuda nas placas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E a B. Nós temos um, dois, 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 três, dois, quatro, dois, cinco, dois, seis, dois, sete, dois, oito, dois, nove, dois. E só o Danilo que acha que é o três. Burro! Qual religião foi criada na Índia no século VI? Indu. Antes de Cristo pelo príncipe Siddhartha Gautama. Vou pedir ajuda dos universitários. Dos universitários. Sim. Muito bem. Eu acredito que seja hinduísmo. Não, então é o budismo. Alternativa três. É o budismo. Então é o budismo. Tando ou sabendo? Sabendo. Sabedismo. Então é o budismo. Acredito que seja hinduísmo. Hinduísmo. Vou pular. Você vai pular? Vou. Olha bem pra ele. E fala agora, eu vou pular. Eu vou pular, tô com medo. Ninguém acredita em vocês. Cara, e eu fui por assimilação, porque se fosse eu também ia errar. Quantos anos faleceu o cachorro mais... É, o hinduísmo ele é predominante na Índia, mas eu não sabia que ele era mais recente que o budismo. Tô surpreso. O cachorro mais velho do mundo, 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 e o cachorro mais velho do mundo faleceu com 31 anos. Vou pedir ajuda das cartas. Ajuda das cartas. E torcer pra tirar um três. Você vai tirar um três. Dois! César, eu vou chutar na dois, 27 anos. Não, mas como? Ai! Na história de hoje, a Alessandra estava procurando um caminho rápido. Um caminho para a riqueza e o poder. Talvez você conheça a gente assim. Sempre a procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Não seja igual a ela que tomou no rabo gordo. Não, mas como? Não seja um vagabundo inútil. E arrume um trabalho. Até a próxima. Era só sabendo, velho. Não tinha como essa daí. Outro programa que sempre tem umas respostas de dar vergonha são nos concursos de missas. Concursos esses que são igualzinho à firme nacional. Ninguém assiste. Se você fosse eleita a nova presidente do Brasil, qual seria sua primeira medida? Se eu fosse eleita a presidente do Brasil, a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas, porque eu acho que a gente ainda está muito precário. Obrigada. 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 Nós vivemos um momento onde ser magro é muito apreciado. Você conviveria bem não sendo magra? Que pergunta posta, tio. Que pergunta posta, tio? Muita boa noite. Com certeza. Porque eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importa é o que a gente tem dentro. Realmente o coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu realmente. Ela disse muita boa noite ou eu escutei errado? Eu acho que ela disse muita boa noite. Não sendo magra? Muita boa noite. Caraca, ela disse muita boa noite, velho. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Com certeza. Porque eu me amo do jeito que eu sou. Bonita e burra do jeito que eu gosto. O que realmente importa é o que a gente tem dentro. Realmente o coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria saber que tipo de roupa que você prefere usar e se tem algum tecido especial, alguma coisa diferenciada. Nossa, o cara tá com senha nos olhos. O tipo de roupa que eu gosto de usar, eu sou uma pessoa bem ousada. Eu gosto de todos os tipos de roupa. Eu acho que tem que ser o que ficar melhor. Olha só, tá imaginando? Taradão. Olha, eu queria saber o seguinte, com tanta maluquice... Acabou que ela nem respondeu. Ficar melhor. Tá ótimo, obrigado. Aqui fica melhor. Olha, eu queria saber o seguinte, com tanta maluquice acontecendo no mundo, hoje, eu queria saber o que você acha mais engraçado que está acontecendo no planeta. Bom, o que eu acho mais engraçado é ser pai e mãe de Miss, porque a forma de como eles se comportam, eles ficam preocupados, e toda hora eu mando arrumar alguma coisa, e é muito engraçado isso. Mas tua pergunta foi idiota. Não ri, não. Tua pergunta foi idiota. O que você acha mais engraçado no planeta hoje em dia? Caraca, que pergunta bosta. Eu ia dizer YTPBR, porra. Isso aqui que se embananou mais que a flor de lis pra provar a sua inocência. Como e por que o Papa João Paulo II ajudou a mudar o mundo? Na minha opinião, o Papa João Paulo II, ele foi responsável, ele é um líder, um líder religioso, responsável pela população mundial, e o Papa, ele contribuiu para melhorar o Papa João Paulo II, ele é um líder religioso, a população mundial, a todos no mundo. Obrigada, 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 não importa. Não entendi cacete nenhum. E claro que teríamos aquele trecho final do merda sem ir do bruxidão do ratinho. Isso aqui sim é o mais puro suco da burra. Isso é muito bom. Animal. Leão. Pequenininho. Não é animal, filha. É inseto. Panda. Panda. Móvel. Mesa. Dormir. Cama. Diminutivo. Perço. Padre. Isso. Feminino. Mulher. Padre. Puta que pariu! Não, eu não acredito. Não, 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 não. Não dá, mano. O cara falou padra. O cara falou padra. Padra. O que é uma padra? Filha da mãe. Padra tá lá, uma hora dessa lá, só padrando lá. Meu Deus, o cara falou padra. 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 Eu acho que eu não, nem quando eu era criança de colo, eu ia dizer, aí eu acho que a mulher do padre é a padra. Nunca que eu ia dizer isso, acho que, não sei, acho que criança nenhuma nunca disse isso. O cara me fala padra. A mulher do padre é a padra. Ah, mano, não é possível, isso não é verdade, cara. Isso é armado, não é possível. Não é que uma pessoa seja tão imbecil. Eu coringuei, cara, eu tiltei agora, eu viro coringa. Padra. A tua mãe é a padra. Filha da mãe. Cabelo. Careca. Nariz. Sobrancelha. Morena. Lata. Eu. Gostou. Oceano. Mar. Nome. Eu não sabia o que eu ia falar. Oceano. Mar. Nome. Água. Água. Ai, meu Deus do céu. Não dá, mano. O único alibor não dá. Ah, não. Para, sai daí, mano. Esse bispo é de graça, velho. Zona. A zona. A zona. É melhor zona do que aquela palavra que começa com P, né? Bebê. Bebê. É melhor. Bebe égua Bebe égua Bebe égua Bebe égua Bebe égua Desengançando Bebe égua Bebe égua Foi fora Lavrador Lavrador O cachorro trabalha na roça Lavrador Seis Sutiã O que? Não, não, não Isso é montagem Ele pegou outro trecho Ele não falou isso depois de Sutiã Ele não falou isso depois de Seix Ele não falou Sutiã Eu me recuso a acreditar Seis O que tem a ver uma coisa com a outra? Caraca, mano Tinha que ser tanqueiro Vamos começar aqui Atenção Quantos quilos tem uma tonelada Bastante Tonelada Eu queria muito saber a assimilação que ela fez na cabeça dela pra chegar a esse resultado Esse vídeo vai ficar gigante Esse vídeo vai ficar gigante, meu Deus O estado foi proclamado a independência do Brasil Grécia É qual o que? 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 Qual o estado foi proclamado a independência do Brasil Ih, rapaz, esse daí eu não sei não Se eu sei, eu não me lembro Quem sabe essa aí, chat? Hein? Quem sabe essa daí? Bora ver Quem é que sabe aqui? Quem é crânio? Governo, senhora da monarquia Constituição, parlamentarista Procalação da República Rio de Janeiro Pesquisou, né, fantasma? Pesquisou, safado Já era o Rio de Janeiro Capital do Brasil naquela época Essa é difícil, né? Porra, amagre, essa também vai tomando Qual a marcha que utilizamos Pra fazer o carro andar pra trás? Marcha ré Qual a cor do cartão Que o árbitro usa pra expulsar o jogador? Vermelho Verde Ah, mano Não Até minha mãe sabia essa Polo Norte Tá bom, 50% de chance de acertar Que ave marinha bota o ovo de pinguim? Galinha O pinguim? O samba é típico de que país? Alemanha Ah, não, 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 não Eu tô ficando com raiva, velho Isso é mentira Essa mulher não pode ser tão boa Que metal é extraído de uma ilha De uma mina de ouro? Trata Porra, minha filha, tá no nome, ouro O sushi é originário de qual país? São Paulo Ah, não, não acredito, velho Isso é pra virar meme, não é? Em que ano foi proclamada a independência do Brasil? Você não vai saber Em 1822 Em 1899 Ah, não, isso não é sério, velho Que resposta meio surda 1822 7 de setembro de 1822 Proclamação da República foi em 15 de novembro de 1889 Se eu tenho 12 anos A minha mãe tem o triplo da minha idade Quantos anos ela tem? Nossa, que decora Desculpa, me distraí aqui Não estava prestando atenção Me distraí aqui Se eu tenho 12 anos A minha mãe tem o triplo da minha idade Quantos anos ela tem? 16 Desculpa, me distraí de novo Deixa eu voltar aqui Agora eu não vou me distrair, pelo menos A minha mãe tem o... Nossa Triplo da minha idade Quantos anos ela tem? 16 Não Não, peraí Triplo da idade? Cara, eu não consigo prestar atenção na pergunta, velho Eu tenho muita distração na tela, tá ligado? Muita distração na tela Peraí Eu tenho 12 anos Minha mãe... Ah, tá Mãe tem o triplo da minha idade Quanto anos ela tem? 16 Não Qual o plural de guarda-sol? Guarda-chuva Guarda-sóis Mais que um guarda-sol agora, como é que dá? Guarda-sóis Guarda-sóis Tá Quantos gramas tem um quilo? 18 Mil 10 Qual a ave que bota ovo de codorda? Avestu Quantos jogadores formam uma dupla no jogo de... Dupla! De dois Bem feito, mereceu Mereceu, mereceu De ácido na cabeça dela Caraca, que exagerou, velho Acabou o vídeo, velho Que vídeo bom Bom, se deram uma risadinha, dêem aquele like Uma risadinha, eu dei uma risadinha assim, ó Eu leio todos os comentários Quem quiser ajudar o canal e meus filhos peludos É só mandar uma esmola nesse símbolo na tela Tudo virará ração e petisco E eventualmente um cocô para eu catar E também tem as camisas do canal para você usar como pijama Caraca, olha a quantidade de pelo que solta esse gato, velho Olha a camisa Ficando por aqui Até breve Mano Meu Deus do céu, velho